Acorda! O dia tá lindo! Vamos levantar! Ah não, Bia! Hoje a mamãe tá muito triste, eu não quero levantar! Vamos levantar as autoestimas! Vamos cuidar da gente, para a gente ficar linda, para a gente cuidar da nossa beleza! Então tá bom, vamos lá! Música 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 Então é isso, minhas divas, mil beijos e se inscreve no canal da mamãe! Então é isso, divas! Tchau, tchau! Música Música